Mississippi e River correndo em segundo, vão cruzando a seta de 150 metros finais, na ponta lá por dentro o Bendiet, traz a vitória assegurada, a luta é pela segunda colocação, Walkman passou para a segunda, cruza uma faixa final, primeiro Bendiet, segundo Walkman, para terceiro vamos aguardar entre Mississippi, River e Simarcos, depois Sanhado, vamos aguardar para cá.